MÚSICA Come, 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 come on! Que é isso? Eu estou certo em achar que este vestido que você usaria nunca será feito. Sim, o presidente Snow achou que todos iam querer ver. O presidente Snow, como sempre, estava certo. Daí mesmo, gente, relatório! Relatório! Vocês estão vendo aí? Eu já quis daria ele aqui também, por favor. Amém! 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 Come, come, come on!